Olá, amigos e irmãos, estamos aqui apresentando esta propriedade, essa terra de 55 alqueire, 26 alqueire de abertura, está sendo terminado a cerca, só não vai ser cercado à beira do rio. 30 km da Vila Lisboa, Vila do Trinta, terra muito plana e sem morro, na beira do rio Pacajá, a terra não tem multa e nem embargo, o preço total é R$ 700 mil, ok? Mais informações, chama nós aí pelo telefone 92. 92-66-8099, BBB 92-66-8099, um abraço a todos, que Deus abençoe o Brasil. O que ficou com o pau aqui é que ele tupiu o pé, sabe? O pai acaba não ia lá, mas o pai já que está bem descapinhado, né, tá? Uhum. Descapinhado ali, né? O pai já estava no rio, porque na hora ele não tem quem correr, o pai pega ele, que você passa. Tem que sair de ver na hora, eu vou te dar. E aí O pai entrou em casa, e aí O pai falou do rio, que eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. O pai entrou aqui. Eu vou te dar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, pede manga acolá, né? É, domingo Um dia tem semente macia aí, né? Onde ele jogou A madeira não presta não Presta nada A chaco eu tirei também Para entrar aqui Você é pequena Morreu no fogo Aí nem os urubus comeu Bebe, vai nem lá na grota não Não, 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 não Anda, essa vareda aí Eu só encablar como é que esse gado é manso Deixe ele aí E aqui tem uma varedona aí A gente andando de pérsia é grande, né? A Raimundi, diga a gente andando de pérsia É do coronel aí, né? Não Mas se não vinha até aí Ia até colar na ilha Não, aí já está passando É o rio Pacajá Pacajá é o rio É a maré É não, Betão Não Mas estou vendo as tracajá aí, Betão Os cabis tocavam fogo E para desenterrar os outros Da tracajá Né? Os cabis que aqui tinham muito Aqui, ó Os pésão de mangueiro antigo Eu sei que o fogo foi doido, viu? Se fosse bom de gado Esse gado já tinha pegado um carro Não é, Raspo? E o bicho anda aí, né? Ainda bem que não tem, né? Tem, mas não anda aqui Tem, mas não tem